Eu vou sorrir quando ainda tiver tempo E a minha alma não apodrecer mais Eu vou sorrir quando ainda eu tiver tempo E chorar no choro do resto Nós vamos se ver amanhã Meu amigo, estou vivo Você pode criticar Mas eu ainda estou vivo Eu ainda estou vivo Eu ainda estou vivo